Cansado Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Qual terá sido o motivo A nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e periga É o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo O motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Mas jamais Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão